Andei o mundo inteiro A saudade me faz regressar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar O mar está tão bom Mas a vontade é de chegar O mar está tão bom Mas a vontade é de chegar Quero ao porto voltar Pro meu amor encontrar Andei o mundo inteiro A saudade me faz regressar Quero ao porto voltar Pro meu amor encontrar Andei o mundo inteiro A saudade me faz regressar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar Aproveita o balanço do mar Navega, 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 navega Navega, navega, navega